80,6% da população do Paraná, acima de 18 anos, já foi vacinada contra a Covid-19 com a primeira dose ou dose única. O governador Carlos Massa Ratinho Jr. falou sobre o avanço da imunização no estado. Isso para nós é um motivo de comemoração porque nós estamos com duas semanas de antecedência daquilo que estava programado pela Secretaria de Saúde na vacinação das pessoas adultas. Nós fizemos um cronograma desde o final de março, onde abril seria vacinado as pessoas acima de 60 anos, depois os educadores, os profissionais da educação, com as forças de segurança. Depois abrimos para as idades novamente, viemos baixando isso, fechamos aí julho com 40 até 40 anos aproximadamente e agora nós fechamos o mês de agosto, de forma antecipada com duas semanas, 80% da nossa população. E agora, dando continuidade ao nosso planejamento de metas de vacinação, nós queremos chegar em setembro com 100% da população adulta do estado do Paraná vacinadas. Foram 9.509.570 aplicações no total e 7.036.789 entre primeiras doses e doses únicas. Nesta segunda-feira, mais 311 mil vacinas chegaram ao Paraná em duas remessas. Na 40ª pauta de distribuição do Ministério da Saúde, os imunizantes da AstraZeneca são exclusivos para a segunda dose e os da Pfizer são tanto para a primeira quanto para a segunda aplicação. O Ministério da Saúde conseguiu colocar as doses à nossa disposição. Nós estamos fazendo o trabalho que tem que ser feito e, principalmente, desde o mês de junho para cá, a estratégia de tratar todos os municípios da mesma forma, de maneira igualitária, equilibrou as discrepâncias que existiam pelos grupos prioritários e também das comorbidades e, com a confiança do governador, nós estamos chegando juntos aos 80%, 80,6% oficialmente hoje, no próprio sistema do Ministério da Saúde vacinados no Paraná. Segundo o governo do estado, o planejamento para vacinar os menores de 18 anos deve começar apenas quando 100% da população adulta estiver vacinada. Até agora, somente a vacina da Pfizer está liberada para os mais jovens, entre 12 e 18 anos. O governador também falou sobre as novas variantes que estão circulando e pediu para que os cuidados continuem. Enquanto toda a população geral não estiver imunizada, o cuidado tem que acontecer. Nós estamos vendo outras variantes vindo para o Brasil. Nós tivemos a Amazônica em fevereiro, que foi muito forte no país. Agora nós temos a Delta, que no Rio de Janeiro já é a maior concentração. Isso é um cuidado que nós temos que ter também, porque ela também é muito veloz. Talvez ela não seja nem tão agressiva quanto a Amazônica, mas ela é muito veloz na sua proliferação. Então, o cuidado, enquanto não houver toda essa imunização, é importante. O fato da pessoa se vacinar não quer dizer que ela está liberada para ter uma vida totalmente normal. Claro que nós torcemos para que isso aconteça o quanto antes. Tanto é que as restrições têm diminuído a cada semana, a cada mês. Mas o cuidado tem que ser sempre redobrado.